Então vai, por baixo da rola, se for em baixo da rola. Aí, ó. Legal. Agora, você vai ficar assim, ó. Pera aí. Afunda. Não dá pé pra você aqui não, né? Respira. Afunda. Você vai passar por baixo da minha perna. Vê se você consegue passar por baixo da minha perna, hein? Afunda. Vamos lá, hein? Ó, é difícil. É difícil isso. Vou chegar do outro lado. Vou chegar ou não? Aí você que sabe. Mas tem que passar por baixo da perna. Isso! Muito bem! Aí! Agora abre a perna que eu vou passar embaixo da sua perna. Aí! Aí, muito bem. Agora você que vai. Vem cá. Vem cá, vem pra cá assim, ó. Vai pra cá. Você vai ficar aqui assim um pouquinho? E você vai abrir a perna que eu vou passar por baixo da sua perna. Aí, ó. Fica aí de perna aberta. Sobe! Você não é forte? Aê! Sobe! Sobe! Aí eu vou fazer pra você ficar por cima. Por cima? É. Aí é boa ideia. Eu vou afundar, hein? Vai dar um pulo? Ó. Vou afundar você passa por cima, hein? Ou vai dar um pulo? Tá? Vai dar um pum? Não. Pulo. Vai dar um pulo. Vai dar um pulo. Pula. Pula. Já deu bastante. É. Precisa. Pula. Vai. Vai nadando agora. Nadando. 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 Vai nadando. Vai segurado. Pula. 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 Agora eu vou passar de baixo. Ele deu água? Agora. Você fica ponando ali? Isso. Acabou. Olha o toro aí. Vai daí, toro. Passa de baixo. Ah. Boiando. Boiando. Assim ó. Boiando pra baixo. Passa por baixo, hein? Tá. Quero ver, hein? Quero ver passar por baixo, hein? Vai lá em cima e dá um mergulho. Passa por baixo. Ah, tá foda. Ah, de onde? Deixa eu ir lá pra frente, ó. Pera aí. Tá. Não, não. Passou. Agora você vai ficar assim que eu vou passar. Agora, você? Sai, toro. Você que fica boiando que eu vou passar por baixo, você. Aqui. Fica boiando aí que eu vou passar por baixo. Por baixo. É. 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 Tchau, tchau.